Estamos aqui na Polícia Nacional Boliviana, onde o Corpo de Bombeiros está recebendo, está entregando o certificado juntamente com a Polícia Nacional Boliviana, já que aconteceu um curso de capacitação. Vou conversar aqui com o Coronel Pires, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros no Estado do Acre. Esse é um momento importante, essa parceria do governo brasileiro com o governo boliviano. É, esse é um momento realmente importante para os dois países. Em momentos anteriores já houve tratativas nesse sentido. O nosso governador Tião Viena recebeu uma comitiva de militares e representantes do Estado, inclusive o governador aqui de Bando, em Rio Branco. E ali nós conversamos e o que estamos realizando hoje faz parte dessa tratativa de apoio aos nossos amigos bolivianos. até porque inicia pela capacitação do Corpo de Bombeiros, capacitando 45 militares aqui da Polícia Nacional no que diz respeito ao combate a incêndio florestal, combate a incêndio urbano e noções de primeiros socorros. E nessa oportunidade em que nós firmamos esse compromisso, nós vamos dar um apoio muito grande para a comunidade aqui de Cobirra, porque nos eventos, quando existem incêndios ou outros acidentes, aqui o Corpo de Bombeiros do Brasil, o Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, que vem para Bolívia para dar resposta a esses acidentes, a esses eventos adversos. Então, é muito importante porque eles terão, agora já tem noção, de dar o primeiro combate em caso de incêndio ou qualquer outro tipo de evento adverso e, se for necessário, nós mandaremos a nossa equipe aqui de Epitácio Holândia para dar apoio ainda ao governo de Pando. Muito obrigado, Coronel. De Cobirra, na Bolívia, Almeandrade, para o Gazeta Alerta.